Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? O nosso tema hoje é como ele ou ela está em relação a você. O que ele ou ela gostaria de te dizer e não diz, tá bom? Opção número 1 é a velinha da cor azul. Opção número 2 é a velinha vermelha. Opção número 3 é a vela amarela. Opção número 4 é a vela preta e banca, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem participado, ativado o sininho. Gratidão total a vocês que fazem do nosso canal sucesso, tá? Lembrando a vocês, quem quiser uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Também temos a chamada de vídeo, que são 30 minutos, que estão em promoção também, tá bom, pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem participado. Opção 1, a velhinha da cor azul clara. Opção 2, a velhinha vermelha. Opção 3, a velhinha da cor amarela. Opção 4, a velhinha preta e branca. 1 e 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. 3 e 4 é pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Já embaralhei as cartas, só adiantei porque pro vídeo ficar mais rápido e não ficar tão extenso. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir. O tema é como essa pessoa está em relação a você. O que essa pessoa gostaria de te dizer e não diz. Pra quem escolheu a velhinha da cor azul, opção número 1. Vamos descobrir aqui, pessoal. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza a pessoa, por favor. Vamos descobrir como essa pessoa está em relação a você. E o que ela gostaria de te dizer e não diz, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Muito obrigado por compartilhar esse vídeo, por marcar os seus amigos. Gratidão. Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 1. O que essa pessoa, como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. Essa pessoa, no dia de hoje, ela pensa em você querendo trazer uma alegria. Querendo ter momentos felizes com você. Essa pessoa, ela quer se reaproximar de você. É uma pessoa que entende que você tem todas as qualidades que ela gosta. Você é uma pessoa especial pra essa pessoa, tá? Essa pessoa quer um recomeço com você. Entende que o momento é de colheita, é momento de estar bem com você. E ela sabe que ela está no caminho certo. E eu vejo aqui essa pessoa querendo se empenhar nesse retorno em relação a você. Essa pessoa vai trabalhar duro pra poder voltar pra sua vida. Ela pensa em você. Ela pensa em você. Deseja você. Você está muito nos pensamentos dessa pessoa, tá? Só que essa pessoa é uma pessoa que oculta os sentimentos. É uma pessoa que não fala o que sente, tá, gente? Com isso, ela cria uma máscara. Pra se defender, ela não fala o que ela sente, tá? Mas é uma pessoa que tem muito sentimento por você. É uma pessoa que ela é insegura. Ela tem confusão emocional. Por quê? Porque até então ela achava que ela não tinha o sentimento por você, depois desse bloqueio. Mas aí veio esse bloqueio, veio esse afastamento. E ficou bem claro pra pessoa que ela tem sentimento por você. É assim que ela está em relação a você. Está querendo te encontrar. Está querendo trabalhar duro pra voltar pra sua vida, tá bom? Pra acabar com esse afastamento. O que essa pessoa gostaria de te dizer e não diz? Ela gostaria de dizer pra você que ela quer te encontrar. Que ela quer voltar pra esse relacionamento. Ela gostaria de dizer pra você que você é uma pessoa especial. Que ela tem muito amor por você. Que ela quer ter alegrias ao seu lado. Que ela quer te reencontrar o mais rápido possível. Que ela quer ter triunfo ao seu lado. E ela quer um compromisso mais sério com você. E ela gostaria de te encontrar. Isso é o que ela quer te dizer, mas não fala. Infelizmente. E o que ela quer te dizer também é que ela está totalmente em sacrifício longe de você. Que ela está triste. Que ela não está bem. Que ela precisa de você na vida dela, entendeu? Ela gostaria de te dizer tudo isso. Que ela gostaria de dizer que ela quer ter vitórias ao seu lado. Quer ter triunfo. E tem muito desejo por você. E gostaria de voltar pros seus caminhos. Isso que essa pessoa aqui gostaria de te dizer, mas não fala. Vamos ver qual é o conselho do universo pra você. Você já conhece o seu parceiro romântico que procura. Gente, essa pessoa aqui é a pessoa, pra muitas pessoas que escolheram essa opção da velhinha da cor azul, é uma pessoa que está na sua vida, é uma pessoa que te ama muito, tá gente? Essa pessoa é uma pessoa que você daria certo com ela. Claro que não tem como ser uma energia pra todo mundo. Porque aqui, gente, não tem como combinar com todo mundo, porque é uma energia pra várias pessoas. Se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom, gente? E também temos a consulta completa, que é por videochamada. 30 minutinhos por videochamadas, tá bom? Deixe só o like, ative o sininho, se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Opção da vela da cor vermelha. Opção 2. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Vamos ver. Mentaliza a pessoa aí, por favor. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. E o que essa pessoa gostaria de te dizer e ela não diz, pessoal? Vamos descobrir aqui. Mentaliza essa pessoa, por favor. Você é da opção número 2, a velinha da cor vermelha. E aqui é o recadinho do universo pra você. Bom, como essa pessoa está em relação a você da vela da cor vermelha? Opção número 2. Essa pessoa está querendo simplesmente ter uma família com você novamente, tá? Essa pessoa entende que você é uma pessoa pra ter estabilidade. Você é uma pessoa pra ter ao seu lado. Essa pessoa entende que você é uma pessoa pra ter um relacionamento mais sério, gente. Essa pessoa aqui, ela vai querer um compromisso com você novamente, tá? Por quê? Essa pessoa tem muito desejo por você. Você traz alegria na vida dessa pessoa. Essa pessoa aqui é um ser humano que ela vai... Ela quer te trazer notícia, quer te mandar mensagem. Movida pelo desejo, ela vai agir com rapidez, tá? E como ela está? Em relação a você, ela está querendo se comunicar com você. Porque longe de você, está tudo dando errado na vida dela. O caminho dela está cheio de espinhos. Isso traz muita confusão, traz muita tristeza pra ela. Aqui vocês também estão afastados. Só que essa pessoa é orgulhosa. Não dá o braço a torcer. Mas hoje, é assim que ela está em relação a você. Desejando você mais. Querendo você. Querendo estar com você. Tem amor por você. Que ela gostaria de dizer hoje que você tem uma importância maravilhosa. que você tem uma importância maravilhosa na vida dela. Ela está querendo voltar para os seus caminhos. Está querendo renovar a energia. Você está muito presente na mente dessa pessoa. Tá? O que ela gostaria de me dizer e não diz, Igor? É isso, gente. Ela quer dizer pra você que você é importante pra ela. Ela quer dizer que quer te mandar uma mensagem, mas ela não sabe qual vai ser a sua reação. Ela não sabe como você vai receber, tá? O que ela gostaria de te dizer é que ela tem desejo por você, que te ama. Que ela gostaria de uma nova oportunidade. Ela quer te dizer que ela vai levar as coisas com mais leveza, com mais alegria. E que ela quer te dizer que te vigia. Procura saber de você. Procura saber se você está com alguém. E o que ela quer te dizer realmente, no moral da história aqui, é que esse distanciamento, esse fim, está deixando ela totalmente triste. Essa pessoa é uma pessoa que está mal sem você e você mexe demais com a cabeça dessa pessoa. Tá? Essa pessoa te ama, tem desejos por você e esse afastamento está deixando essa pessoa triste, gente. Qual o recado do universo para você que escolheu a opção 2, a velhinha da cor vermelha? Para recapturar o romance, deixe o seu espírito jovem, divertido, interior, brilhar. Ou seja, para que esse relacionamento dê certo, para que você possa resgatar essa relação, aceite a leveza, aceite a alegria, deixe as coisas com energia melhor, leve a vida na brincadeira com uma criança. A criança, gente, ela não tem maldade. A criança age por intuito, age para ter felicidade na sua vida. Esse relacionamento precisa de leveza. E tudo indica que essa pessoa vai voltar mais leve para os seus caminhos, tá? Se você achar que não combinou com a sua realidade, porque é uma energia para várias pessoas, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade na área amorosa, promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? Mais uma do canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos lá para a opção número 3, a vela da cor amarela, para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade antiga ou é uma pessoa nova que você está conhecendo? Mentalize a pessoa e vamos saber como essa pessoa está em relação a você. Você do baralhinho da cor azul, da vela cor amarela. Como essa pessoa está em relação a você? Traga a energia dessa pessoa para cá, por favor. Como essa pessoa está em relação a você? E o que ela gostaria de te dizer e não diz, gente? Ela não diz. Vamos ver aqui. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para você da vela da cor amarela, opção número 3, você que nunca teve nada com essa pessoa, como essa pessoa está em relação a você? Pessoal, essa pessoa está bloqueada, né? Parece que vocês não estão se falando, essa pessoa está distante, existe um bloqueio entre você e essa pessoa. Veja que essa pessoa, o desejo dela é se movimentar, é ter uma grande mudança, entendeu? É trazer notícias frescas para você. Por quê? Porque você não sai dos pensamentos dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que ela procura ter informação de você. É uma pessoa que está pensando em você. É uma pessoa que vigia você. Por quê? Porque vocês não estão mais juntos. Essa pessoa está se sentindo sozinha sem você, tá bom? Essa pessoa está se sentindo vazio, longe de você. A pessoa te vigia porque deseja mudar essa situação. É assim que essa pessoa está. Igor, o que essa pessoa gostaria de me dizer e não diz? Ela gostaria de dizer que você é a pessoa na vida dela, que você é uma pessoa que está fazendo bem para ela, que quando ela te conheceu, realmente você mexeu com ela. Essa pessoa tem desejo por você. Essa pessoa gosta de você. Você traz alegrias. Você traz amor, traz carinho, traz felicidade e harmonia para a vida dessa pessoa, tá? Essa pessoa gostaria de dizer isso, só que essa pessoa não fala. E essa pessoa gostaria de dizer que você tem todos os méritos para poder realmente conquistar essa pessoa. você tem todas as qualidades que ela gostaria de uma pessoa, só que ela não diz. Essa pessoa tem sentimentos por você. São sentimentos aí que estão crescendo, são sentimentos para ter um relacionamento, tá, pessoal? Por isso que essa pessoa se preocupa tanto com você. Para quem está ainda em contato com essa pessoa, essa pessoa tem sentimento por você, tá? Ela tenta se fechar para esse pensamento, para esse sentimento, só que não consegue. Para quem está separado, essa pessoa vai se declarar para você logo, logo, tá? Qual o recado do universo para essa tiragem da opção número 3 da vela, da cor amarela, para quem nunca teve nada? Você atrai o amor romântico ou aproveita esse momento plenamente. Você está atraindo essa pessoa para você. A atração entre vocês são muito grandes. É uma atração forte. Você tem atração, essa pessoa também tem atração, entendeu, gente? Aqui, essa amizade, essa amizade antiga ou essa amizade nova vai ter, vai virar um relacionamento. Por quê? A pessoa já quer te dizer isso, só que ela se segura, tá? Então, não tenha dúvida. Mais cedo ou mais tarde, você vai colher frutos aqui com essa pessoa do montinho número 3. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp está aqui, pessoal. 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3. Opção 4. A velhinha preta e branca, pessoal. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade antiga ou é uma pessoa que você está conhecendo agora? Como ela está em relação a você no dia de hoje? Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente. O que ela gostaria de te dizer, mas não diz. Pessoal, para você que escolheu a opção aqui da velhinha preta e branca, opção 4. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Bom, essa pessoa aqui está pensando muito. Pensamos demais em você, tá? Já existe um carinho, já existe um sentimento aqui, tá? A pessoa já tem desejo por você, tem uma atração física. Essa pessoa aqui, hoje, hoje, a intenção dela em relação a você, tá? É ir até você, se comunicar com você. Essa pessoa já está gostando de você. E ela espera ter notícia de você também. Já está apegada a você. E ela quer uma harmonia. Eu vejo aqui, hoje, ela em relação a você, querendo ter uma estabilidade, querendo ter mais segurança com você, querendo vivenciar momentos de alegria, querendo vivenciar momentos aí de bastante verdade ao seu lado. Essa pessoa já está ficando apegada a você, tá? Eu vejo uma energia de muita felicidade, de muita prosperidade aqui. Essa pessoa, você deixa ela feliz, alegre quando está ao lado dela. E eu vejo que essa pessoa, em relação a você, ela quer celebrar com você. Igor, o que ela gostaria de me falar e não fala? Gente, o orgulho não deixa essa pessoa falar que pensa demais em você. Porque você não sai dos pensamentos dela que ela gostaria de estar com você. Só que, eu vejo que toda vez que essa pessoa pensa em se declarar pra você, ela corta, ela se retrai. Ela gostaria de marcar o encontro com você pra poder falar tudo isso. Ela até pensa, mas toda vez que ela pega o telefone, toda vez que ela vai na sua direção, ela corta, ela trava. Por quê? Porque ela gostaria de te falar tudo, mas não fala. Qual o recado do universo pra essa situação? Pra você, no caso. Sua vida amorosa está sendo afetada por uma criança. O que quer dizer isso aqui, gente? Essa pessoa, no momento, quando ela se trava, ela está agindo com criancice, ela está agindo com imaturidade. Porque é só ela se libertar disso que ela vai conseguir falar. Ela vai se declarar pra você. E aos poucos, ela vai entender que ela tem que colocar isso em prática. Aqui, gente, já existe sentimentos, tá? Essa pessoa antiga ou essa pessoa nova que está na sua vida, logo, logo, ela vai se declarar pra você. Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com a sua amiga, com o seu amigo. Inscreva-se no canal, deixe o seu depoimento no canal. Eu leio todos os comentários. Muita gratidão. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.